Olá, seja bem-vindo ao Photoshop sem frescura. Como organizar a sua área de trabalho do Photoshop? Cada um tem um jeito, e eu vou explicar aqui um jeito que é muito legal, que pode te ajudar muito no seu processo de trabalho. Eu vou fechar aqui primeiro tudo o que é janela que eu tenho aberta aqui no meu Photoshop, que eu tenho aberta aqui no Photoshop. Fechei todas as guias, janelas e tal, depois eu vou fazer aqui algo do Zé. Aqui na opção janelas, eu vou selecionar o que eu realmente uso, que são as opções de ações, que de vez em quando eu uso. Agora, biblioteca eu uso de vez em quando, tá? Vou vir aqui em janela, vou adicionar os caracteres que também uso. Você pode ir puxando para cá, o que você usa, separando e deixando aí para você observar melhor. Comentários não uso, cor eu uso, tá? Vou arrastar aqui para o canto. Cor, o que mais? Histograma, muito útil o histograma quando você está editando uma imagem. Janelas, histograma, informações, pode ser útil para você dependendo do trabalho que você estiver fazendo. E tem, claro, aqui que eu esqueci, canais, né? Que é a camada principal, onde tem as camadas, os canais, né? Vamos a uma janela aqui. Nessa questão, linha do tempo não, não, parágrafo não, pincéis não, tal. Essas são as básicas que eu vou usar. Como é que eu vou organizar isso? Primeiramente, eu vou colocar a camada de cor, que é essa daqui, aqui em cima, que eu gosto da cor lá no topo. Então, quando você arrastar, aqui vai ficar azul, tá vendo? Quando você soltar, ele vai adicionar aqui na barra de ferramenta aqui do lado, a opção de cor. Embaixo das cores, eu gosto de ter os caracteres e os parágrafos aqui do lado. Então, eu vou arrastar essa janela para baixo, observa que aqui embaixo ficou azul, eu vou soltar, ela vai aparecer aqui. Outra que eu gosto de deixar aqui embaixo é a biblioteca. Aqui você tem a opção de ajuste junto, você pode separar elas aqui, tá? Essas prioridades eu não uso, eu vou excluir. Pego a biblioteca e jogo de baixo aqui dos parágrafos, tá? A biblioteca, de vez em quando eu uso com alguns produtos que eu tenho. Informações, eu posso deixar esse informações do lado do histograma aqui. Então, quando ficar azul, ele vai adicionar, tá vendo? E esse navegador aqui, que é até interessante para você navegar no zoom, você pode fazer isso aqui no próprio Photoshop. Então, eu vou fechar, eu vou deixar essas duas informações e vou arrastar aqui embaixo também. Observe que ele está criando aqui várias janelas. A opção de ajustes, eu gosto de deixar antepenúltimo e canais por último, tá? Beleza. Eu vou adicionar todas as janelas aqui. Observe que aqui no cantinho, ó, tem contrair ícones. Eu vou clicar aqui para contrair os ícones. Isso é legal, porque agora seus ícones vão ficar pequenininhos aqui, dando mais espaço para a sua visualização de tela. Então, quando você quiser mexer nos canais, você clica aqui, vai abrir os canais, tá? Você pode arrastar a janela para outro lugar, se você quiser. E depois você volta aqui e deixa os canais aqui onde estava, tá? Então, é uma ótima opção você trabalhar com os ícones encolhidos, né? Tem gente que gosta de trabalhar assim. Mas se você quiser espaço na sua timeline, você encolhe os ícones aqui, contrai eles. E aí, ó, precisa do Instagram? Está aqui. Precisa de informações? Está aqui. Precisa de cor? Está aqui. Entendeu? Inclusive, se você quiser um círculo de cor aqui, clica aqui e coloca, ó, disco de cores, tá? Outra coisa legal que você pode fazer também é trabalhar aqui no canto, ó, editar a barra de ferramentas. Você vai poder configurar, se você tiver alguma preferência, essa barra de ferramentas do lado de cá. Eu prefiro assim como padrão, tá? E eu costumo deixar assim. Se você apertar Ctrl R, vai aparecer a ferramenta de regra, né? Que você pode configurar e deixar aí ou tirar, tá? Você que sabe. Você arrastando aqui, você cria novas guias. Você pegando essas guias aqui e arrastando muito para fora, elas saem. Assim, ó, tá? Então pega a guia e arrasta, elas vão sair. Outra coisa legal também que você pode fazer aqui no Photoshop, além dessas, é a tecla R, tá? Que você vai girar a tela, quando você estiver trabalhando ou pintando, é muito boa essa tecla, tá? Por exemplo, você deu um zoom com o mouse, tá? Fora de posição. Então, Ctrl Zero, você vai ajustar a tela para o zoom padrão. Isso é muito legal. Eu sempre aperto Ctrl Zero, tá? E como eu trabalho aqui na imagem, se eu quiser trabalhar no sentido de, no sentido de trabalhar aqui na movimentação. Contra o espaço, você vai, tá vendo que aparece aí uma lupa? Você pode arrastar com o mouse ou com a caneta para o lugar que você quer. Olha que legal. Então eu vou para frente ou para trás arrastando para o lugar que eu quero. Então é Ctrl Espaço. Grava essa tecla aí, que é importantíssima. Ctrl Espaço. Sempre você vai usar essa tecla. Outra tecla que é muito importante, que você usa em conjunto com o Ctrl Espaço, é o espaço. Observe que virou uma mãozinha. O que que acontece? Eu vou apertar, eu vou dar um zoom aqui. E com o espaço, eu posso arrastar a imagem para a posição que eu achar melhor. Tá vendo que legal? Então eu venho aqui, pô, eu quero dar um zoom no rosto dela. Eu venho e aperto com outro espaço e dou o zoom, arrastando o mouse para frente ou para trás, tá? Outro que é importante também é a tecla F, tá? Que é a tecla que você coloca aqui a tela inteira, o full screen, né? Ou o painel padrão. Então eu costumo deixar assim quando a edição é muito séria. Quando é uma edição básica e simples, você pode mudar. Mas se você estiver fazendo uma edição muito séria, você apertando as teclas F, você deixa ela aí, ó, num padrão aqui, ó. Ó que legal. Então eu aperto contra espaço, vou diminuir o zoom. Se eu quiser ajustar para o tamanho padrão, Ctrl 0 e tá aí, beleza? Outra coisa legal que você pode fazer, vamos supor que você tá com um pincel aqui, tá pintando, né? E aí você quer o pincel de baixo. Aí você vai fazer o seguinte, aperta Shift B que ele vai mudando, ó. Quando você clica aqui, você vê que não tem quatro. Quando você aperta Shift B, ele vai mudando quais são os efeitos, né? Pissão de mistura. E aí vai. Isso é uma ótima dica para você também. Depois que você fez tudo e você falou assim, poxa, eu gostei do meu projeto. Tá vendo que aqui eu tenho essas linhas aqui quadradas aqui que estão atrapalhando? São linhas de pixels. Vou mostrar para você como tirar e depois como salvar a sua timeline. Vamos tirar primeiro essas linhas de pixels, que atrapalha muitas vezes no seu projeto. Pronto, visualizar, mostrar, grade de pixels. Essa aqui, ó. E você remove. Pronto, sumiu a grade de pixels. Ctrl 0 para ajustar a imagem, beleza? Agora, para salvar o seu tema, você pode simplesmente clicar aqui e clicar em nova área de trabalho ou por aqui, janelas, tá? Área de trabalho, nova área de trabalho. Aí clica. E aqui você renomeia a sua área de trabalho comum. Eu vou renomear essa de área de trabalho resumida. Beleza. Aí você marca atalhos de teclado, menu e barro de ferramentas e clica em salvar. Pronto. Então, clicando aqui do lado, se eu quiser usar essa nova área de trabalho resumida, já está aqui. Se eu quiser voltar para os essenciais, eu clico aqui, tá? Ah, mas não voltou. Está nos essenciais. Você vem aqui em redefinir essenciais. Aí ele vai voltar, porque esse é o padrão dos essenciais. Aí se você quiser voltar para a sua área de trabalho resumida. Aqui a área de trabalho resumida. Eu posso trabalhar com ela. Canais, camadas, tudo separadinho aqui. Lembre-se. Toda vez que você quiser alguma outra janela aqui, basta você vir aqui, janela. Aí eu quero colocar de degradê. Clica em degradê, ela vai aparecer aqui fora. Você arrasta aqui e coloca. Encaixa na posição que você achar melhor. Ele vai ficar lá, ó. Degradê. Olha que legal, né? E aí você pode colocar a janela que você quiser. Bom, se você não salvar depois, ela vai ficar aí com um padrão na próxima vez que você abrir. Só que o padrão é essa daqui. Redefinir área de trabalho. É essa, tá? E aí, gostou dessa dica? Se gostou, deixa seu like. Esse aqui é o Photoshop Sem Frescura. Toda quarta e todo domingo eu estou postando dicas. Quando dá tempo eu posto mais, né? Mas, certeza, quarta e domingo. Então, por isso, se inscreva no canal. Valeu. Fui.